De cometer um homicídio em 2021, foi condenado a 14 anos de prisão. Alain Vitor dos Santos teria assassinado Vinícius dos Santos Pereira, que no momento do crime andava de bicicleta ali pelas ruas do Jardim Ana Elisa. O Tribunal do Júri, nesta tarde, acabou confirmando toda a decisão. E quem traz os detalhes e as informações pra gente, Igor Kremer. Vem comigo, Igor. É com você. O julgamento aconteceu no Fórum de Sarandi. Durou cerca de três horas até a decisão do júri popular. O réu Alain Vitor Santos foi condenado a 14 anos e 22 dias de prisão em regime fechado. Ele foi condenado pela morte de Gabriel Vinícius dos Santos Pereira, de 22 anos. O crime foi em outubro de 2021. Tudo foi registrado por câmeras de monitoramento próximo à casa da vítima, no Jardim Ana Elisa, em Sarandi. Gabriel estava de bicicleta com a namorada quando foi surpreendido pelo atirador. Alain, que também estava de bicicleta, se aproximou da vítima e, pelas costas, atirou diversas vezes. Gabriel morreu na hora. A namorada dele não foi atingida. Alain foi preso dias depois, após um trabalho de investigação da polícia civil. Na delegacia, acompanhado de uma advogada, confessou o crime. O réu é considerado pela polícia um homem perigoso. Gabriel não foi sua única e nem primeira vítima. Segundo a polícia, Alain cometeu o seu primeiro homicídio quando ainda era adolescente, aos 17 anos. O Alain Vitor Amorim dos Santos, ele, para a polícia civil, praticou três homicídios, no mínimo, no ano 2021. 2 de setembro, Danilo Santos Barbosa foi alvejado por um disparo de arma de fogo. Esse disparo foi na região do olho direito, transfixou a região da nuca. Então, ele foi condenado pelo Tribunal do Júri de Sarandir. A vítima, Gabriel Vinícius Santos Pereira, que foi alvejado pelo menos oito disparos de arma de fogo no dia 29 de 10 de 2021. E a polícia concluiu também uma investigação de um crime contra Renan Willian, também no mês de outubro de 2021. O réu aguardava o julgamento preso. Do fórum de Sarandir, foi levado direto para a penitenciária, onde vai cumprir a pena. Eu quero até aproveitar e colher a imagem ali que estava agora, que era a foto do TED do plantão Baringá. Um abraço para o TED. Eu e o TED estávamos conversando agora há pouco. Pode tirar essa imagem aqui?